Estou aqui hoje para celebrar com vocês o dia do professor. Agora, dia 15, homenageio a cada um e a cada uma pela entrega, responsabilidade, compromisso e principalmente inteireza que tem levado à frente a missão de educadores, de educadoras. E ser um professor marista não é das tarefas mais fáceis, porque além de darmos conta da nossa disciplina, também temos que inseri-la na formação integral que a nossa pedagogia e a nossa missão nos orienta. E eu aproveito para relembrar e faço essa sugestão a vocês, que relembremos professores, professoras que marcaram a nossa história. Porque afinal de contas, a formação nós recebemos em casa, mas todos nós passamos por um professor, por uma professora que nos iluminou, que nos encaminhou, que nos conduziu nas nossas escolhas. A professora Marília Bertoldo, minha professora do terceiro ano do ensino fundamental, na escola Pio XII, em Varginha, uma escola da paróquia, que dizia da importância de desenvolver a dicção e a entonação daqueles textos que escrevíamos como uma forma de comunicar os nossos sentimentos da forma mais transparente e objetiva possível, através da leitura. E o professor Paulo César de Oliveira, que me abriu as portas da filosofia do mestrado, me reencantando, já aos trinta e tantos anos, pela condição de aprendiz e de estudante na sala de aula. Que você, professor, professora, estudante, pai, funcionário, tenha relembrado de um professor, de uma professora que tenha marcado a sua história de vida. Reze por eles e que celebremos juntos, no dia 15, o nosso dia, o dia do professor. A todos vocês, feliz dia do professor. A todos vocês, feliz dia do professor.